O Leozinho, o Zé, explicou pra gente aí um pouco como foi que ele perdeu a sua visão hoje, um dos maiores MCs aí da atualidade. Vou deixar passar pra vocês aí agora. Tem que ter muitas pessoas que querem saber também, tá ligado, meu mano? Você nasceu com essa deficiência e o meu deporrio aconteceu. Nasci enxergando. Você não tá assistindo o bagulho dele, não? Não, é pra outras pessoas, tá ligado, meu mano? Eu já sei, né, meu mano? Se eu tô entrevistando o mano, tem pessoas que não sabem a história dele. É isso mesmo, é isso mesmo. Qual é a fita, parceiro? Ah, tá ligado, você falou que viu o bagulho lá na rede. E esse tabaquinho original? Não, foi nem sei que rede que foi pra mim, TV é tudo igual. Falou que viu a parada lá. Deixa eu ver, cara. Mas manda aí, manda aí. Tem uns pessoal perguntando. Não, mas você falou tudo, é pra esse pessoal que não sabe. Explica pros pessoal, parceiro. Como que isso aconteceu, né, papai? De vocês aí, manda. Deixa eu falar. Como que era, viada? Se eu nasci enxergando ou não? É, se viu. Não, não nasci enxergando. Como que aconteceu, minha vida? Tive meningite com oito meses, tá ligado, parça? Aí eu fiquei cego, casão. Minha mãe, pra minha mãe foi foda, ela falou. Mas pra mim, mano, eu tive uma infância mil graus, casão. Normal, né, casão? Porque desde pequeno você se acostumou, né? É, tá ligado? Porque minha mãe me colocou numa escola logo que ensinava a fazer tudo. Lavar louça, fazer comida. Viada, eu faço tudo, já. Minha mãe foi monstro, minha mãe e meu pai. Porque eles lutaram, tá ligado? Mas pra minha mãe foi difícil. Porque teve umas vezes que eu falei até nos outros podcasts. Porque não, pra mim foi suave. Olhando assim, eu falei, mano, não foi suave pra mim. Pra mim, pro pessoal, não foi, né, casão? Porque tem um furo cego. E qual que é, pique assim, como que é a vida com a sua deficiência? Pique as principais dificuldades. Pra mim, não tem dificuldade. Não tem, né, pai? Pra você ver, tem gente que reclama de barriga cheia. Tipo assim, minha dificuldade é igual a todo mundo. Falta dinheiro. Mas eu sei que tem sim várias dificuldades. Pra um deficiente que é igual às ruas, tá ligado, parça? Não tem a sinalização. Tipo, eu fiz cuspa andar sozinho. Passei o veneno que os moleques que, tipo, num MC, dá um trampo, que não enxerga, passa, tá ligado, parça? Não tem sinal nas ruas. Boca aí, tem essa dificuldade. Mas de vida pessoal mesmo, nenhuma. Desenrolado? Maloqueiro? Desenrolado, curão. Tá ligado, né, parceiro? Mais feliz que muitos. Muitos. Quem reclama da vida. Oxi. Acredita, mano? Tem gente que tem tudo pra isso. Ê, mano, tava cinco minutos que você fica do lado do Leozinho, mano. Quem reclama da vida tem que ficar do lado do Leozinho em cinco minutos, mano. Ê, mano, cara feliz. Faz você dar risada, meu mano. É porque ainda acompanha uma música pra distrair sua mente. Porque esse é outro, cuzão. Porque é várias... Às vezes o pouco já tá ali reclamando, tá ligado? Às vezes você é outro ali no seu lugar, tem que falar, caralho, pá, bagulho mó difícil, pá, mó discriminação. E ser aquilo, e mesmo você passando varacita na pele, parceiro, é o que você fala. Nenhuma. Mas é difícil. É difícil, tá ligado, parça? Vai dar pessoa a saber lidar. Eu mesmo, eu tenho pra mim, parceiro, que pica assim, se eu ficar reclamando e não fazer em pró, eu tô atirando. Tá ligado, parça? Então, o bagulho é difícil, velho. Mas eu sou dessa forma assim que eu sou, assim, ó. Pros moleque que não enxergam, vê o bagulho e fala, mano, é suave também, eu vou fazer o corre. É isso mesmo. Tá ligado? Porque o bagulho e pique, lógico que vocês sofrem umas discriminações. Ontem mesmo eu tava ali num lugar ali, cuzão, pique. Esse pessoal falou assim, ô, onde que dá pra nós dar um traga ali num lugar humano? Eu falo, puta, mas coelho vai ser mó difícil pra você chegar num local e tal. Foi ver o lugar reto, tão assim, suave, só três degraus. O Leãoz de Hermano achou que eu era paralítico. Tem essas fitas, cuzão, das pessoas desacreditadas. Pra escrever ali, você brisa muito mais na música, né, parceiro? Porque você entra dentro dela, pique, só você sabe como sua mente funciona. O que eu queria perguntar pra você, pique, qual você acha que foi a fita que mais desenvolveu? Pique, em compensação, pique, você não enxerga, mas tal fita desenvolveu muito, tá ligado, pai? Sabe qual que é a fita? Eu ganhei um som, parceiro, quando eu era pequeno. Tá ligado aquele somzinho que você colocava na tomada pequenininho e daí a CD? Pode crer. CDzinho e FM. Veado, eu ganhei um som. Meu pai me deu um CD, tinha Racionais, Trilha Sonora do Gueto, vários rap, veado. Só o CD, quer. E era pique na época dos porta-CD, tá ligado? Pique, minha mãe me deu o porta-CD dela e meu pai deu o dele. Oxi, parceiro, os moleques iam brincar na rua, ficavam ouvindo música, já. Eu nem queria gostar com os caras, falavam, não, tô suave. Ficava ouvindo as músicas, brisando. Eu gostava de ouvir música, parceiro. Mano, sem maldade, a metade da minha infância que eu me lembro era eu, tipo, em casa, ouvindo música sozinho, minha mãe ia no jet escondida da minha aba e eu ficava ouvindo música. Tá ligado, parceiro? Então, acho que esse bagulho me ajudou pra porra. Lógico que tem, sim, um bagulho que eu fico brisando mais, que eu escuto mais, tá ligado? Porque eu não tenho a visão pra me distrair. Então, se eu colocar o beat, eu vou falar, mano, eu vou ficar brisando. Se eu tiver qualquer erro, também eu vou perceber na hora, porque eu não tô prestando atenção mais em nada, eu tô prestando atenção na música. Mas se eu estiver trocando as ideias com você e estiver rolando o beat, às vezes eu vou estar prestando mais atenção na sua ideia, tá ligado? Mas como eu não enxergo, acho que a atenção vai todinha pro beat, né, parceiro? Já vem essa vontade e Deus muito, né, parceiro? Acima de tudo. Deus que quis, né? Mas o que eu acho mesmo que foi essa suíte, eu ouvi muito rap, tá ligado, parceiro? Como você guarda as letras? No pote. No pote. Mas tem umas no celular, faz umas pelo biriri, faz umas no free. Tipo, mas eu faço pelo ar, você tá ligado? Cara, é demais, né? Não escrevo. Da hora, cara, isso é louco. Deve brisar, né, parceiro? Demais. Você escuta a letra ali, você fica com... Viaja, né, parceiro? Teve uma época que eu fazia a música, eu gravava assim, ó. Eu vou ali... Gravava só isso. Busca um parceiro meu... Tá ligado? Eu gravava só isso e ficava ouvindo assim, ó. Aí depois eu ficava... Eu vou ali buscar um parceiro meu... Tá ligado? Eu fazia assim. Aí depois já aprendi fazendo freestylezinho. Tá ligado? Ando freestyle aí, então. Tá ligado, meu parceiro sem caô? Que eu não consigo rimar contra o Salvador. Moleque, a zica mesmo desenrola, É mó da hora. Ele desenrola mesmo até louco de marola. Eu vou dar um sábio no parceiro que tá aqui comigo e eu canto funk. Ele é o torto lá do sintonia e canta funk. Mas não é o torto, ele tá reto e ele vai adiante. Moleque, a zica, eu sou concreto e vou cantando e vou bebendo e vou rimando e vou mandando. Você tá vendo? É desse jeito mesmo. Nossa. Esse bicho é desenrolado, viado. Como eu tava falando pra vocês, ele é um dos maiores MCs do presente momento, tá ligado? Realmente tem conquistado números gigantescos e é muito conhecido pela sua voz, muito boa e pelas músicas que canta. Demorou? Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo aí o que vocês acharam aí de como ele contou aí que ele perdeu a sua visão e tudo mais. E o que vocês acham dele na atualidade como MC, tá ligado? Em questão de canto e tudo mais e coisas do tipo. Já comenta aqui embaixo o que eu quero saber de vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se quiser que não vá com a gente, chama lá no e-mail, marcas.contato.com. Vai nós, teremos que até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.